Olha, que dançar faz bem? A saúde todo mundo sabe, não é mesmo? Mas além de uma atividade física, mexer o esqueleto também faz o cérebro envelhecer muito melhor. E quem vai explicar isso pra gente é o Eduardo. O Eduardo vai contar qual é o motivo. Olha aí, o pessoal já tá bem animado, né Eduardo? Começando amanhã, bem, de bem com a vida. É isso, foi o que comprovou uma pesquisa alemã, viu Vanessa? De que a dança funciona como um antídoto pro envelhecimento do cérebro. Mexer o esqueleto de forma ritmada diminui as chances de enfrentar problemas de perda de memória e também melhora o equilíbrio. E é a sensação pra esse pessoal aqui, ó, dançar. Vamos conversar com a Mariana, que é professora de dança. Tem tudo a ver, né? E ainda traz bem-estar. É, aqui na Mutama a gente busca muito isso, assim, trabalhar a dança como uma ferramenta de saúde mental, saúde física, de promoção de saúde no geral e de qualidade de vida mesmo, né? E não tem idade pra isso? Não, a gente trabalha com todos os públicos e a gente gosta muito de misturar também, né? Porque é um benefício geral mesmo pra todo mundo. E aqui vocês trabalham também com diferentes ritmos? Sim, a gente trabalha com vários ritmos e não só com danças, ritmos de danças a dois, né? De danças de salão, mas também danças urbanas. Qualquer tipo de dança a gente traz porque a gente acha que tudo vale a pena, assim, pra ser trabalhado. A ordem é deixar o preconceito de lado e vir dançar. Exatamente, é muito a gente trabalhar o nosso, o que a gente aprendeu, o que a gente começou, quando é adulto a gente acaba se travando um pouquinho, né? Acaba parando de dançar e por que não voltar, né? Quando a gente é adulto, toda criança dança. Muito obrigado por enquanto, Mariana. Vai lá dançar. E por que que essa pesquisa indicou tudo isso? Porque diferente de você, por exemplo, pedalar, você tá fazendo um movimento contínuo e permanente, sempre o mesmo, né? A dança, e é isso que importa, se desafiar, buscar aprender novos ritmos, né? Você tá fazendo um exercício ritmado e que muda constantemente os passos. Desafiando, então, e mexendo com o cérebro e também com o esqueleto. Ô, Valdir, chega pra cá, eu quero que você de casa conheça a Mônica. Pra você que tá aí usando desculpas pra não começar, ela tá aqui ao lado do andador, ela chegou a ficar com parte do corpo paralisado depois de um problema na coluna e agora, sempre que pode, tá dançando. Dançando me ajuda muito no equilíbrio e a superar a força no quadril e nas pernas, né? Além da alegria, né? Que eu amo dançar, tô sempre no meio, quando eu posso. Mesmo com o andador, então o pessoal de casa não tem desculpa, não? Nenhuma, só querer. É só querer vir e dançar, e dançar muito, que é muito bom. Qual é o seu ritmo preferido e o que a dança trouxe de benefício pra sua vida? Então, trouxe isso de volta a minha alegria, de volta a vontade de sair, de fazer as coisas. Eu adoro salsa, adoro zuki, adoro borrelo, adoro todos os ritmos. Sempre dancei muito, sempre gostei muito. E ainda melhora no equilíbrio? Muito, muito, muito. Melhora muito. Porque ajuda nisso no fortalecimento, né? Então, assim, ajuda bastante mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos abandonar a sendadora, então? Não, elas abandonaram a bengala. Vamos dançar, vamos dançar com a Mônica também. E eu vou conversar agora com a Tatiana, que é a professora aqui, que vai nos passar alguns passos, enfim. Tem que começar com calma. O pessoal, às vezes, eu sou duro, eu não consigo dançar, eu não tenho gingado. Tem que deixar de lado esse preconceito e vir pra cá. Exatamente. Todo mundo sabe dançar, todo mundo tem isso dentro de si, né? Então, as aulas servem pra gente ir tirando essas camadas e descobrindo o que tá lá dentro também. E o bacana é porque a gente passa por diversos estilos, diversas velocidades, diversos ritmos. Então, você vai se identificando com o que gosta de dançar, vai aprendendo cada vez mais. Pode ser na sala de casa, né? Onde estiver. Pode ser, mas estamos aqui também pra integrar as pessoas, né? O legal da escola é porque você cria também, né? Um vínculo social, você vai conhecendo outras pessoas. A gente combina de lugares juntos pra sair, pra dançar também. Que legal. Você tem alunos de até que idade? Ah, aqui a gente trabalha com, desde o núcleo infantil, até 45, mais 60 e por aí vai. Não tem idade, né? É só chegar e é bem-vindo. É bem-vindo, com certeza. Legal. Boa aula pra você, Tatiana. E eu quero que o Valdir mostre aí os pés do pessoal que tá dançando, porque é isso que reforçou a pesquisa feita lá na Alemanha. Você tá vendo que dançar também é matemática. Mexe com o cérebro pro quê? Você tá permanentemente contando os passos, diferente dos ritmos, né? 2-2, 2-1 e por aí vai. E como eles têm que ser retimados, você tá numa contagem permanente, ainda que às vezes inconsciente. Então, esses são os motivos de você dançar. Gera bem-estar, gera equilíbrio. E eu vou ficando por aqui, porque eu também vou entrar na dança, né? Então, uma boa manhã pra vocês, ótima quarta-feira e eu vou cair no forró por aqui. Até mais!